Malu, eu sinto muito pelo que aconteceu. Uhum. A forma como eu tratei vocês. Mas por que você está me dizendo isso? Eu compreendo que eu estou errado e que... que não devo te tratar dessa maneira, e sim com paciência. E com doçura. Me perdoa também por ter te desobedecido. Por que você é tão bom comigo? Porque você merece. Mas não pense que sou tão bom. É, é sim, João Miguel. Por isso que eu te amo. Me ama? Uhum. E... Posso saber como você me ama? Eu não sei como. Mas eu te amo muito. Malu... Por que eu te amo? Por que eu te amo? Por que eu te amo? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho